O mês de setembro chegou e com ele veio muitas promoções pra você poder aproveitar e renovar o seu guarda-roupa. É a Intimus Lingerie, trazendo muita novidade pra você. A gente tá até te mostrando e tem promoções, né? Com certeza. Pra você poder comprar no varejo, tem esse precinho especial que tá aparecendo aqui na telinha. E no atacado, pra você que quer ter uma renda extra, temos um preço ainda melhor. Você não pode ficar fora dessa. Então aproveita, passa aqui na Intimus Lingerie. Você tem qualidade, novidade e preço bom. Vem aqui. Imbirigui, endereço? Rua Siqueira Campo, 650. Telefone? 3642-6056. Vem na Intimus que você vai fazer economia, novidade e ainda vai encontrar todas as novidades de primavera e verão. Corre!